A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Se alguém perguntar nas ruas de Itapes quem é o doutor Roberto de Bom Moreira, ninguém vai saber, talvez uma ou duas pessoas saibam quem é o doutor Roberto. O doutor Roberto que ocupa uma das cadeiras da Academia Brasileira de Ciências, ou seja, um dos cientistas mais renomados na atualidade desse país, e uma cadeira numa academia brasileira, ela o torna imortal. Mas quem é esse mortal aqui de Itapes? Quem é esse cientista renomado? Eu estou aqui com a dona Gracie de Bom Moreira, que é a mãe do Robertinho, ou do doutor Roberto. Está acostumando já com essa ideia, dona Gracie, de doutor Roberto. Ele disse que não é o doutor Renato, ele é o Robertinho. Ele é o Robertinho. É, não é doutor. Dona Gracie, a senhora imaginava que aquele menino ia se tornar um dos cientistas mais renomados desse país? Ele ia se tornar um dos mais renomados. Eu não, assim, não acreditava muito, mas que ele ia ser uma grande coisa, ele ia ser, porque ele sempre foi muito esforçado. Muito esforçado. É, e estudioso, cuidadoso. Ele era um guri mais, ele era uma criança mais extrovertida, brincalhona, ou ele era uma criança mais, um menino, o Robertinho, era mais introspectivo, mais quieto? Ele era muito alegre, cantor, trovador, dançador e churro. Ele era bem alegre. Sempre foi. Sempre foi comunicativo? Muito antigo, e tudo que eu aprendi ia ensinar pra gente, ele sempre foi assim. Muito arteiro? Não, ele não era arteiro, nunca fez nada. E como é que a senhora se sente hoje, sabendo que ele está contribuindo com o trabalho dele, enquanto cientista, pra muitas pessoas que estão buscando a cura de uma doença, a procura de um medicamento novo que possa aliviar daquela situação toda que se encontra? E ele, de forma, lá no laboratório, no trabalho dele, pode inclusive estar salvando muitas vidas. Como é que a senhora se sente? Sente um pouco de orgulho no coração? Estou muito orgulhosa. Não é um pouco, é bastante orgulho. De ele ser assim. E é muito bonito o que ele faz. E depois ele não faz questão de dinheiro, nem nada. Ele quer cuidar daquela pessoa. Uma paixão mesmo pelo que ele faz. Era Deus pequeno, ele tinha paixão pelas coisas que ele fazia, as brincadeiras, tudo. Sempre foi assim, um cara dedicado. Ele sempre é dedicado. Ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era a missão. E pôs ele a brincar. Eu brincava lá da casa. E não ficava de noite na rua. Até... 15 anos. Uma vez eu me lembro que ele... A gente tinha o suicídio da ser pior da gente. E eu chamava Roberto, Roberto, Roberto. E era feirão, era cinco horas. Aí eu disse pra Maria Maria, Maria Maria Roberto não tá aí. Onde é que foi Roberto? E Roberto, Roberto. Chama o Roberto, chama o Roberto, chama o Roberto. Nada, Roberto. Aí tava conversando com a senhora. Mas ela era vizinha nossa. Aí ele olhou assim. Aí já tá noite, a mãe tá bem doida me pegando. Quando a gente tá desesperada, Aí o Beto foi chamar o Darcy no açougue. Darcy encostou o carro na frente. Ele chegou e disse, Onde é que tu tava, Roberto? E ele entrou na casa, disse, cara, namorava em cima. Ele entrou e o Beto entrou atrás dele chorando. E disse... E já o Darcy levou. Diz uma menina, não dá nele, mas eu não ia dar nele. Eu também estava assustada. Ele não fazia arte. A arte, assim, de... Nunca fez. Ele tinha... Ele tinha... Ele tinha... Darcy encarniava e ele salgava os couro. Então ele buscava outro sal, salgava, depois que salgava, que ele dobrava, e aí queria ser de casa. E aí fazia o serviço dele. Com relação à mãe, à dona classe mãe, sabendo que o filho tá lá com sucesso, tá lá hoje reconhecido pelo trabalho profissional dele, mas tá distante. Como é que fica o coração nessa hora? Ao mesmo tempo que tem o orgulho do filho, mas ao mesmo tempo, pra ser o que ele é hoje, o doutor Roberto, ele teve que ficar um pouco longe da senhora. Como é que ficou o coração? Ah, ficou com saudade. Mas eu sempre fui assim, dar simbureira e não ia pra Santa Maria. Por causa que é barulho. Aí eu disse, vai sim. Aí... Aí ele disse, tu quer correr o filho de casa? Eu digo, eu quero que ele seja gente. Com relação a essa coisa do... Quando ele tá de férias, que ele vem pra cá, a primeira coisa que ele pensa lá é, vou pra Tapes, vou ver a mãe, vou pra Tapes ver meus amigos, ver a lagoa. Ele tá em casa, e aí ele fica em casa, vem um dia, às vezes ele deita comigo. Um pouco, meio dia. E o mais é nos amigos. Mas ele tem uma coisa dos amigos também, né? Desde pequeno ele era assim, ele cativa muito os amigos dele, todos falam bem dele, todos querem... Todos até hoje, né? Basta dizer que eu fui quase todos lá em Santa Maria. Até o Garcia foi? Sim, foi professor dele, né? Professor dele. Professor Adilson. O Adilson também. Roberto não deu problema, então? Foi um filho que não foi problemático? Não, nenhum dos três deram problema. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.